Nós já estamos aqui na sala do diretor da penitenciária, mas vamos mostrar inicialmente o material que foi utilizado pelos detentos para a fuga. Aqui nós temos dois estiletes bem sujos de terra, os cadeados, quadro cadeados que foram arrebentados, destruídos, e aí essas três peças de ferro. Foi com esse material que eles cavaram o túnel. Aqui do lado nós temos os três, o Demir, Vladimir Alex Mendes, o Fábio Mário de Souza e o Antônio Osomar Pereira da Silva, o Marizal. Vou conversar aqui com o Demir, que ele foi o idealizador da fuga e foi ele que também teve a ideia de desistir da fuga. Demir, vocês começaram a cavar esse túnel por volta de que horas? Nós chegamos com a cavar esse túnel, eram a base das 9h40 da noite. Cavaram até que horas? Cavamos até umas 5h30, por aí assim. A noite toda? Foi. Só vocês três? Só nós três mesmo. Agora, por que vocês desistiram de fugir? Nós desistimos pelo seguinte, por causa que eles dois foram por mim também, porque faltava mais ou menos quase um metro para a gente perfurar para ir embora. Tinha possibilidade. Passar do muro, né? É, tinha possibilidade da gente ir embora, né? Porque quando a caçada vai pagar o café lá onde a gente mora, 6h, 6h10, 6h15, por aí, né? Ainda era 5h40, aí eu fui e disse para o Fábio e para o Marizal que ia desistir. Ao Marizal e o Fábio também, isso é, já que você vai, nós vamos desistir também. Aí o Fábio saiu e se apresentou a Melo, que estava no posto da caixa d'água. Soldado Melo? Positivo. Falou para ele, Melo, o seguinte é isso, nós todos fomos de areia, nós estávamos tentando um túnel ali e tal, mas o seguinte é isso, nós não fomos e não queremos ir, vamos desistir lá para baixo agora para falar para o Major que desesperemos um pouco e tal, ele estava tentando isso, vamos para lá agora. Aí pegamos e viemos para cá. Bom, vamos conversar aqui com o Fábio, porque ele chegou bem depois, mas também pensou, foi convidado a fugir. Convidado ou teve vontade de fugir? Como foi que você entrou nessa? Não, entrei nessa porque eu sabia já da fita toda que ia acontecer, aí comecei a encerrar a grada. Vocês já tinham batido um papo antes? Rolou um boato, como é que foi que vocês combinaram isso? Para falar a verdade, rolou, certo? Então eu deixei eles dois passar primeiro. Depois que eles mexeram o cadeado, não deixaram a mexer comigo, que eu não queria, pular por cima. Aí peguei o descuido do praça, da caixa d'água e pulei o portão. Me diz aí, a hora que vocês saíram das células foi por volta de que horas? Nove e meia, como ele disse, para nove e quarenta. Ok, vou conversar aqui com o Marizal. Marizal, você também ajudou e tentou, mas por que vocês desistiram? Houve pressão de um ou de outro ou foi consenso mesmo? Não, não houve pressão não, porque já tinha amanhecido o dia, não deu para a gente varar lá o negócio, e ainda existia uma parada lá e descemos, nós descemos mesmo aqui embaixo e viemos falar para o policial para saber o que estava fazendo no túnel. Se a gente ter conseguido ir embora, a gente tinha ido, mas a gente não conseguiu ir embora. Preferiram não arriscar? Preciso ir arriscar, viemos aqui embaixo, se entregar, já estava chuja, já estava de manhã, não dava mais, até viemos, viemos se entregar aqui embaixo, dizer que foi a gente que fez, mas depois não está culpando ninguém, ninguém. O que a gente faz, a gente tem que se acusar, o cara é homem, tem que se acusar, né? Ok, vamos conversar agora com o diretor da penitenciária, o major Reinaldo, porque dessa vez não aconteceu. Na semana passada, duas fugas, como eu já falei. O que o senhor pretende fazer a partir desse momento, em relação aos detentos? Bom, eu mandei chamar o ITE para fazer a perícia técnica dos danos que eles causaram ao patrimônio público, e vou mandar para a delegacia para abrir inquérito policial a respeito. Depois eles devem voltar para Cafua? Claro, depois vão voltar para Cafua, onde eles estão. Vamos consertar as grades e retorná-los a Cafua. Com imagem de Altaiveira, apoio técnico de Reginaldo Araújo, Marcelino Pinheiro, para o Patrulha Policial.